Pessoal, bom dia! Nós aí do canal Sítio Paraíso e da loja Paraíso das Nações vem através desse vídeo declarar o nosso apoio aí ao Instituto Soldado Fernandes vou deixar aqui o link do Instagram do Instituto Soldado Fernandes através aí do nosso amigo Tito Fábio também que pediu nosso apoio estamos declarando nosso apoio aí o amigo Tito Fábio para a divulgação da rifa do Instituto para arrecadar fundos e essa rifa vou deixar após o meu diálogo um pouquinho aqui com vocês o vídeo aí da dona Tati Fernandes que é a gestora do Instituto quem puder apoiar, quiser adquirir a rifa vou deixar o link do Instagram para vocês fazerem contato ou com o Instituto Fábio ou com o Instituto Soldado Fernandes para que possa apoiar esse projeto aí maravilhoso deixado aí pelo Soldado Fernandes sua mãe Tati Fernandes está seguindo o trabalho aí do amigo Fernandes para continuar o projeto que está passando dificuldade, precisando de fundos, de apoio, de recursos para que possa ajudar muita gente como fez e está fazendo peço apoio de vocês assista aí um pouquinho do depoimento aí da nossa amiga Tati Fernandes que vocês possam ajudar aqui ó pelo link do Instagram diretamente, não comigo através da rede social dele você possa estar comprando um ponto da rifa aí concorrer a um fixo de mil reais e um ar-condicionado de 12 mil BTUs Olá, eu me chamo Tati Fernandes eu sou a presidente do Instituto Soldado Fernandes Pantera e mãe do Soldado Fernandes esse projeto nasceu do coração dele e eu estou aqui para colocar para funcionar e para isso nós estamos precisando de ajuda de vocês com uma rifa e quem vai falar mais sobre essa rifa é meu amigo Tito que sempre foi meu parceiro desde que começou o Instituto é isso aí pessoal nós precisamos ajudar a Dona Tati a cumprir essa missão deixada pelo seu filho Soldado Fernandes e para isso nós vamos fazer uma rifa colocando um ar-condicionado inverte no modelo Green mais um fixo de mil reais para você comprar no valor de 10 reais cada ponto dessa rifa e assim a gente vai ajudar o Instituto Soldado Fernandes a cumprir a sua missão Música Música Música